Música Bom dia gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Merrote, eu tô meio rouca porque as vezes quando eu acordo eu fico meio rouca assim Mas vamos lá Gente, agora eu vou escovar os meus dentes porque a gente ainda é tudo, né? Gente, agora eu vou comer no café da manhã No café da manhã eu gosto mais de comer do ar de café todo dia Mas nessa semana, quando eu me fiz boas de chocolate Eu vou comer boas de chocolate E também hoje ela cortou moranguinho pra mim e comeu Mesmo morando de Sérgio Unidos Eu ainda gosto de comer mais comida brasileira Porque as comida daqui não é tão boa igual o Brasil Gente, agora eu tenho que arrumar meu quarto, né? Minha cama E eu vou dar uma mágica pra vocês Olha Gente, olha como a mágica fica legal, né? Gente, no meu dia a dia eu gosto muito de ver televisão e de mexer no celular E eu gosto muito do Instagram e do Tik Tok Mas o meu preferido é o Tik Tok Inclusive, me segue lá porque eu vou deixar o link do Tik Tok aqui embaixo na descrição Gente, eu gosto muito de assistir televisão Como eu já falei E eu gosto de assistir televisão no YouTube Eu gosto muito da Alexa Rivera Eu também gosto muito do canal O Que Não Dizer Do Hugo mais Watson Eu assisto muito Turma da Mônica também Que eu acho que você deve conhecer a Turma da Mônica, né? Eu vou colocar aqui Turma da Mônica E eu também gosto muito, muito mesmo de assistir Deboche Astral Que é esse aqui, ó Que fala de Silas Gente, finalmente agora do almoço E a gente gosta mais de comida brasileira Que no caso é Carne de porco, arroz e couve E a gente não sai muito pra poder comer A gente come mais em casa Comida caseira Todo mundo junto Menos isso é só meu pai, né? Porque ele tá trabalhando Gente, vocês ouviram alguém falando lá no fundo Tá quente, tá quente, tá quente A minha irmãzinha, olha só Tá comendo E essa aqui é a minha mãe Gente, eu quero falar um segredo pra vocês Deixa eu ver É um segredo sobre a minha mãe Deixa eu ver se ela tá vindo também, né? Meu pai, não A gente tem o lavar a louça Que é onde a gente mora Minha mãe sempre escolhe lavar a louça na mão Qual o sentido disso? Ela viu Gente, adivinha o que eu tô fazendo agora, hein? Pra se mexer sozinha Ei, tô andando de bicicleta Gente, na hora do almoço Eu tinha me trocado, tá bom? Eu não comi de pijama E eu quero um tempo sem gravar, né? Eu quero um tempo sem gravar a rotina, né? Porque eu fui na tênis de quadra Viu jogar tênis? Na quadra? Eu fui lá na quadra de tênis Desculpa, minha mãe Limpou Mas Eu esqueci de levar meu telefone Por isso eu não filmei Gente, então foi isso Acabei recebendo meu diário E foi essa a minha rotina da noite Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu fico muito feliz, gente Quando vocês comentam Que sugestões de vídeo, né, gente? E eu ficaria muito feliz Se você deixasse a sua opinião De qual vídeo você quer E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Então foi isso Minha rotina Tchau, tchau Beijinhos